A vida de um imigrante Em Deus à família, também aos amigos e partem para lá Para os quatro cantos do mundo, mas sempre somos mais felizes cá Para os quatro cantos do mundo, mas sempre somos mais felizes cá Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Mas há quem nunca emigrou e por cá ficou sem fazer ideia De alegria que nos dá ao chegarmos cá à nossa aldeia Portuguesa sem por cento e a qualquer momento vir a Portugal Ver a gente que cá está, ao chegar à nossa terra natal Ver a gente que cá está, ao chegar à nossa terra natal Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Imigrante, vais partir, mas leva sempre a vontade De para o ano, poderes vir, matar a tua saudade Matar a tua saudade Matar a tua saudade